Bora, Luba e Pagueiras, não continuem Os vizinhos estão reclamando de nós Mas o juiz não quer chamar fé em minha paz É melhor que se acostumar da noite Só tá conversando e já já É muito mais, só pra coisa Os vizinhos estão reclamando de nós O juiz não quer chamar fé em minha paz É melhor que se acostumar da noite Só tá conversando e já já Chega, meu barba!